E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô assim ó, preocupado. Isso mesmo, acho que preocupado é a palavra que melhor encaixa, né, com a situação de hoje. Por quê, mano? O negócio é que é o seguinte. Gente, a Camila, né Camila, participou aqui de um desafio que eu fiz, onde ela e a Bruna disputaram aqui pra saber quem era a melhor motorista. E conta aí, o que você achou desse desafio? Como você acha que você saiu? Eu só falo que eu perdi, entendeu? É bom você ficar preocupado mesmo, porque eu tô preocupado também, viu? Então, o que é que o negócio é assim? Eu achei muito, muito chatinho assim, sabe? Ver você ter aquela dificuldade em sair com o carro, né? Quase atravessou a parede ali e tal, né? E eu resolvi, né, te ajudar. No próximo desafio, eu quero que você ganhe, entendeu? Eu quero que você ganhe, afinal, eu sou teu amigo e eu tô aqui pra ajudar você a vencer. Então, tipo assim, por isso que hoje, né, eu vou dar uma aula particular de direção aqui pra Camis. Meu Deus do céu. Só não fale que é aqui. É lógico que é aqui. Não uneira, rapaziada. O negócio é o seguinte, né? Eu vou facilitar pra ela, não vou rebaixar o carro no momento que nós estivermos andando, não vou ligar o som. Eu vou do lado, né? Eu vou tentar ir do lado, né? Tipo, a primeira lição que você vai ter que cumprir nessa aula de hoje aqui é sair do carro, né? Sair com o carro daqui. Sair com ele, pelo menos sair, né? É, então. Tipo, ó, aí depois, né? Se você conseguir, eu deixo daí você tentar dirigir a Amarok, no caso, né? Eu espero. Você falou que vai facilitar, é facilitar com a Amarok, né? Então, mas a Amarok, tipo, você não vai aprender a dirigir fácil assim. Você tem que aprender de um jeito raiz, entendeu? Poderia ser no Chevette, poderia ser pior. Poderia ser pior. Então vamos nesse mesmo. Vamos nesse? Então tá, ó. O negócio é o seguinte, o Neira tá aqui. Tá com a manete aqui do amigo meu também, ó. Ele que deixa marcando aí que nós já pintamos esse negócio de verde fluorescente. É, deixa eu ir marcando aí, nós já pintamos, que ele nem vê. E, ó, o negócio é o seguinte. Vai lá pro motorista, vai. Senta lá dentro, Camilo. Senta lá, o negócio vai ficar louco aqui, ó. Já tá tendo a dificuldade pra abrir a porta. Já abri a porta. É, meu Deus do céu, Camilo. Tá trancado. Não tá, não? Tá. Só apertar o botão aí, ó. Aí, ó. Então, gente, já começou difícil. Tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Esse banco super rápido. O negócio é o seguinte, senta aí, ó. O banco tá na sua altura boa aí pra você alcançar o pé? Tá, tá. Tá? Tá na altura boa? Ótimo. Bom, então espera um minuto que eu vou sentar aí do seu lado. Pera aí. Ó, rapaziada, vamos rezando aqui. Ô, Camilo, abre aqui pra mim. Aí, tá trancado aqui, ó. Deixa eu abaixar o vidro. Pode entrar. Nossa senhora, eu tô orando aqui. E você só é Uber. Eu já tô orando. Primeiro de tudo, você tem que ligar o carro. Eu posso te pedir um negocinho? Você pode coisar esse trem aqui? Tá, eu ligo o carro primeiro. Como te chamo mesmo? Freio de mão. Ah, freio de mão. Jesus. Liga o carro. Isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Que medo, mano. Que medo, que medo, que medo, que medo. Ó, o negócio é o seguinte. Quer ver, ó? Não, você prometeu que não ia fazer esse trem. Deixa eu ver se relou no chão. Não relou. Não, pelo amor de Deus. Mike. Ó, o negócio é o seguinte, tá? Você quer que solte o freio de mão pra você sair? É. Mas primeiro você tem que engatar o carro. Engata primeiro aí. Pra você sair, aquele dia você errou. Porque você tava soltando a embreagem sem acelerar o carro. Ó, acelera aí. Do jeito que você tá indo aí, na hora que você for soltar a embreagem, você tem que acelerar um pouquinho mais forte. Pode? Na hora que você for soltar a embreagem pra sair, entendeu? Aham. Então, ó, tá engatado, tá com a pé na embreagem. Claro. Tá. Vai soltando a embreagem devagarzinho pra mim ver. Eu acho que eu vou. Vai, vai, vai. Mas você vai ter que virar ali, né? Vai, vai. Eu vou soltar o freio de mão na hora certa. Ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, mãe, que o carro já desmonta. Já desmonta. É o Uno? Ó, negócio é o seguinte. Vai, liga aí. Coloca o pé na embreagem. Coloca o pé na embreagem, não precisa nem desengatar. Liga aí. Isso. Tá preelecido esse do outro pé. Ó, você vai soltando a embreagem dando as aceleradinhas, tá? E você vai ter que virar o carro pra lá. Então, ó, vai soltando aí. Ó, engata em primeira, né? Ai, Jesus. Mano do céu. Engata, engata, engata. Engata, ó. Vai soltando devagarinho a embreagem, não só de uma vez. Ó. Ai, meu Deus do céu. Mano do céu, vai bater. Jesus, meu Deus do céu. Não deu para o filo, não espira, teu santo. Ai, 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 ai. Vai dar certo, vai dar certo. O que eu tô fazendo, mano? O que eu tô fazendo? Vai dar certo. Ai, ai. Ó, tá, vamos fazer o seguinte. Eu não sei dar renda, não? Eu vou tirar o carro daqui. E vou levar a gente na rua deserta. Deserta. Não pode estar passando nem um passarinho voando na rua. Daí, vamos tentar de novo. Mas vai dar certo. Ela vai virar uma pilota aqui, rapaziada. Ele tá querendo ser de mim, né? Vai ver. Eu tenho fé, eu tenho fé, entendeu? Você vai conseguir. Relaxa. Você vai conseguir. Ó. Deixa eu descer, né? Deixa eu sentar aí. Tá. E aí, já eu volto. Acho que vai dar certo. Pra que ele estiver em outro lugar. Ó, Camila. O negócio é o seguinte. Aqui você tem que ficar, tipo, desperta, entendeu? Ai, menino. Olha a emoção. Porque em qualquer momento pode acontecer coisas aqui bizarras. Ó, você tá vendo aqui como que é. Ó, vou fazer uma leve demonstração aqui pra você de como que você sai com o carro, Tá ligado, ó. Ó, enganatei primeiro, ó. Ó, que vai acelerar. Vai soltar a embreagem. Não só assim, entendeu? Menino de age. Entendeu? Você tava fazendo assim, ele quase bateu. Tem que soltar e manter o pé na embreagem, ó. A embreagem, ó, você vai, tipo, por exemplo, se você solta metade dela, ó. Ó, se você soltar a embreagem sem acelerar, o que acontece, ó? Morre. Ó, mas tá vendo que eu tô segurando ainda? Uhum. Ó, acelerar dá pra quê? Pra não morrer, ó. Ó, ó, mas é igual você faz, ó. Você faz assim, ó. Aí por isso que dá ruim, porque você solta de uma vez. Você tem que soltar assim, ó, e sentir o carro empurrando, entendeu? Uhum. Ó. Aí você não soltou ainda da embreagem? Ó, não, tô com metade do pé, no meio do caminho da embreagem, ó. Posso acelerar o tanto que eu quiser, ó. Abreu, meu Deus. Você entendeu mais ou menos? Uhum. Acho que deu uma clareada na mente, você mancada? Sim. Tipo, a embreagem, você não deve soltar o pé dela de uma vez. Você tem que soltar gradativamente. Ó, tá vendo? Ó, pode acelerar o tanto que quiser. É, você não pode soltar a embreagem de uma vez. Se você soltar a embreagem de uma vez, ó, tipo, ó, tipo... Entendeu? Ó. Tá pronta, hein? Eu tô. Pronta? Então tá. Pronta. O negócio é o seguinte. Vai acontecer. Vou achar um cantinho aqui agora pra ver aqui se a cama vai se sair bem. Vamos orando. Vamos orando mesmo. Ó, Mila. O negócio é o seguinte, viu? Vou te ligar o som aqui pra não ter confusão. E você vai engatar aí o primeiro a marcha. Né? Até aperta a embreagem pra engatar. Sempre que for mexer na marcha tem que apertar a embreagem. Tá. Agora você vai começar a soltar aí, ó, a embreagem acelerando do jeito que eu te falei. Vai aprender, rapaziada. Vocês querem ver? Ó, solteu, solteu. Vai soltando a embreagem de leve. Sente o carro. Acelera. Vai soltando a embreagem de leve, sente o carro. Sente o carro. Sente o carro. Ó. Tome. Tome. Troca a marcha. Agora aperta a embreagem até o final. Ah, moleque. Tô falando, ó. Mas vai bem de boinho, entendeu? Porque... Aqui, ó. Eu tô com manhã. Tá me andando bem? Agora pra parar o carro. Você vai, tipo assim, solta o pé do acelerador. Pode soltar. Eu solto. Ó. Vai entrando aqui pro cantinho, entendeu? Vai entrando pro cantinho. E agora você aperta o pé da embreagem até o final. Usa o freio, né? O freio é do meio. Vai, vai freando, vai freando, vai freando. Ai, você sabe usar o freio? Ele tá freado. Tá freado. Ah, Jesus. Eu não estou freando. Tá freado. Tá, ó. Ele gosta aqui. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Ai, Jesus. Calma. Mas você vai ter que parar o carro, tá? Vai ter que frear pra parar. Não vai parar sozinho agora, não? Bom. Ó, rapaziada. Acho que é a primeira parte aqui. Eu estacionei. É. Mike, eu estacionei. Cabe um outro carro ali, né? Aqui. Aí estacionou. Não, não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Até o volante mexe, ó. Ó, rapaziada. Então o negócio agora é o seguinte. Fui bem, vai. Vamos dar a volta por aqui? Consegue dar a volta? Sei que é demais. Então tá. Não, mas calma. Vamos ver. Eu vou dar a volta por ela aqui. Ó, rapaziada. Parte 2. Agora o negócio é o seguinte. Você vai fazer tudo. Até soltar o freio de mão, tá? Então vai. Né? Engato aí pra sair. Vamos ver se ela tá prendendo. Mas que horas que eu solto ele? Na hora que você começar a sair. Tá ligado já. Ai. Que loucura. Engata. Na hora que você começar a soltar o pé da embreagem, acelerar, se solta o freio de mão. Solta aqui. Um, dois, três e soltei. Tem que começar a soltar a embreagem. De leve. Sente o carro, sente o carro. Nossa, não pode mandar a segunda tão rápida assim não. Tem que se ler um pouquinho. Tem que dar uma embaladinha no carro, entendeu? Meu Deus do céu. Tá, e agora? Agora a gente já pode desbravar o mundo. Esquece. Vai ver aquela rua ali. Ai meu Deus. O que tá acontecendo? Ó, mantém a aceleração, entendeu? Se você ficar fazendo assim o carro vai dar soco mesmo. Entendeu? Ó, agora se você, tipo, como a gente vai parar ali, ó. Solta o pé do acelerador e da embreagem. Só controla no freio. Meu Deus do céu, mano. Pode soltar novamente, né? Ó. Aí, aperta a embreagem. Aperta a embreagem e relaxa. Ponto morto? É, não, não precisa. Ó, vai controlando no freio que você vai ter que parar aqui. Tá? Pronto. Vai, meu Deus do céu. Desce. Desce. Pode ir, pode ir, pode ir. Ó, vai, engata primeiro aí que você parou o carro no meio da rua. Né? Você vai controlando aí, ó. Ó, ele tá indo só no embalo aqui, ó. Então, tipo assim. Ó, o carro. É caro isso aí. Pode virar aqui. Vira. Né? Engata uma segunda aí. Aperta a embreagem pra engatar, hein? Calma aí. Pode engatar, pode engatar. Coloca. Meu Deus do céu. Não sei fazer tanta coisa que eu não deixo. Solta o pé do acelerador. Deixa ele no embalo. Não precisa acelerar aqui. É, porque... Entendeu? Daí, ó. Você tá vendo que tem um pare ali, né? Tem. Então, eu tô rezando. Eu vou parando. Você vai apertando o pé no freio de leve, né? Agora você aperta o pé no embreagem até o final. Para. Você tem que parar aqui, né? Vai olhar pros dois lados. Agora aqui, como você tá parado, você vai engatar uma primeira. Para o carro. Para o carro. Para a luz. Para o carro. Tá parado. Agora engata a primeira. Com o pé no freio. Sim. Aí você vai virar pra cá. Já pode esterçando e soltando a embreagem. Por isso aí. Isso aqui é... Cabineiro. Não. Ó. Na hora que você soltar a embreagem, tem que dar uma celeradinha. Acelera. Só acelera mais agora. Na hora que você começar a soltar o pé... Vai na mãe, vai na mãe. Vai na mãe que eu vou aqui, eu esperei. Pra eu quebrar uma olhinha ali, ó. Não acelera bruscamente, viu? Não acelera com tudo. Dá só uma aceleradinha. Já manda um segundo. E vai mais pro canto aqui, que você tá muito meio da rua. Só a dona da rua, né? Tá mandando meio, tá mandando meio. Entendeu? Já podemos sair com eu dirigindo. Entendeu? Pode ir, pode ir. Você tá na sua vida. Nossa, moço. Não vai parar aqui. Não vai parar. É para ir por ele. Ó. Solta o pé do acelerador. Que ainda vai encostar aqui. Soltei. Isso. Vai freando, de leve. Pode apertar o pé na embreagem se você quiser. Aí. Agora você estaciona. Será que você vai estacionar? Aquele muro ali. Aí, ó. Parou, parou aí. Aí, isso. Aperta o pé na embreagem até o final. Tá. Até o final. Viu? Você não tava até o final. Nossa. Não sabia que ia mais. Vai alta escola. Aí, rapaziada. O negócio é o seguinte. Deixa aí nos comentários aí uma notinha aí pra Mila. O que vocês acharam? Vai te falar pra mim, vai. Que foi bom. Mano, você tinha que ver minha perna aqui na hora que ela... Nossa Senhora, eu acho que eu não consigo disfarçar. Mas, mano, ela saiu bem, né? Tem que... Dessa vez foi, hein? Você não tem carteira, né, Mila? Não. Então. Fazer uma alta escola, né? Diriger é fácil. Tem que aprender, tipo, as regras de trânsito e tal, né? Porque a Anneli se apavorou porque tava subindo um carro de um lado e descendo de outro. Mas era para ir pros dois. Eu que tava muito direito. Se eles batessem em nós ali, eu já tava até pensando no Uno 2021 o que eles teriam que dar pra nós. Porque não é que tava certo, entendeu? É isso, rapaziada. Eu acho que ela saiu super bem, né? Eu acho que, tipo, pra aulinha que eu dei pra ela aqui, mano, uma nota aí de 0 a 10. Tô feliz. Eu vou dar uma nota 8 aí pra ela. Foi bem pra caramba. Então, deixa o likeão aí que ajuda a gente mais. Já motiva aqui nossa nova motorista. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.